Olá, a equipe de jornalistas da NBR está agora no Hospital Oswaldo Cruz, um dos hospitais de referência para diagnóstico da microcefalia aqui em Recife, Pernambuco, que é o estado que, segundo o Ministério da Saúde, até agora mais apresentou notificações de suspeita da doença. São 646 casos em todo o Brasil, já foram registrados 1.248 casos, claro, segundo o Ministério da Saúde. Essas notificações ainda aguardam confirmação. Amanhã a presidenta Dilma Rousseff vem à cidade para acompanhar essa situação. Nós vamos fazer a cobertura completa dessa visita da presidenta Dilma Rousseff aqui em Recife. Todas as informações sobre esse assunto você vai acompanhar aqui na NBR e também nas nossas mídias sociais. De Recife, Pernambuco, Leandro Alarcon.